Eu vim pra um carnaval no Brasileiro Castral. Já começou. Já começou. Disco de Bossa Nova, maravilhoso. Música com meu parceiro Paulo aqui. Demais. Um luxo só. Canção da gente, cantada por nós, tocada por nós. Que é mais do que. E ainda vem clipe. Isso aqui é bacana. E no clipe é nós também. Tudo é nós. Do que é mais do que. Do que é mais do que. Do que é mais do que. Aqui é um sax francês que eu comprei em Nova York, já usado, quer dizer, já tem uma baba aqui de jazzista, já vem babado, já vem cheio de sorrindo, já vem cheio de sentimento. Eu vou te esperar, até sexta-feira, até sexta-feira, até sexta-feira, meu amor. Fica bacaninha pra chamar. Até sexta-feira, até sexta-feira, até sexta-feira, meu amor. Vamos nos atirar, quando nossas vozes atravessam o ar, levam amores enormes, chamas acesas, coração ecoando. Eu vou te esperar, coração ecoando, eu vou te esperar. Você me dá voz, me faz viajar bem menos, vamos nos atirar. Até sexta-feira, até sexta-feira. Até sexta-feira, meu amor. Até sexta-feira, até sexta-feira, até sexta-feira, meu amor. Tá bom, hein? Você é um danado.